Novos confrontos acontecem praticamente em todos os arcos de Tokyo Revengers. Com certeza você se pergunta sempre qual é a gangue mais forte. Será que aquela gangue anterior conseguiu superar essa? Nem sempre quer dizer que uma gangue apresentada em um novo arco seja mais forte do que a do arco anterior. Algumas coisas podem acontecer sim, principalmente quando descobrimos um pouco mais da força de seus membros. Qual é o potencial máximo de cada um? Nós viemos atualizar o nosso vídeo das gangues mais poderosas em Tokyo Revengers. Com certeza você sempre fica se perguntando quando vê, por exemplo, nosso antigo vídeo. Nossa, mas essa gangue aqui tá muito mal posicionado. Sim, algumas coisas acontecem no decorrer do tempo e mudanças são feitas. E por isso a gente vai atualizar esse vídeo hoje com as gangues mais poderosas já apresentadas em Tokyo Revengers. Com certeza esse aqui será o ranking final dessas gangues. Não tem como mais a gente errar. Por isso eu vou trazer aqui pra vocês de um modo que eu aposto que ninguém vai discordar. E se você discordar, eu quero ver muitos argumentos aqui nos comentários, viu? Fala guerreiros! Sejam bem-vindos ao Reino dos Mangás. Eu sou o Renan e vim trazer então esse vídeo especial aqui para vocês. Mas não, antes de você se inscrever no canal, deixar seu like, comentar, compartilhar. São sempre coisas que fortalecem muito o nosso trabalho. E tem uma coisa muito importante pra trazer pra vocês também, viu? Aqui embaixo, o clube de membros é algo que ajuda muito também. A partir de 3, 5 reais você já faz parte, tem acesso exclusivo ao nosso WhatsApp. E aí, ó, se prepara que a gente vai conversar todo dia sobre o Tokyo Revengers. Não pode cansar porque a gente fala bastante. Agora a gente vai pra vinheta que eu sei que vocês querem saber o top 10 das gangues mais poderosas de todos os tempos em Tokyo Revengers. Vamos começar então aqui esse nosso grande ranking, que não é pra ter mais nenhum tipo de erro. Não quero ver mais dúvidas aqui entre a galera. E se você tiver alguma discordância, eu quero saber aqui embaixo por escrito, bem argumentado. Porque esse ranking aqui, com certeza, foi um dos melhores estudados aqui no canal. Pra gente trazer com o máximo de informações, tudo praticamente decidido, nivelado. Então hoje a gente vai fazer esse ranking final atualizado. Dois das gangues mais poderosas de Tokyo Revengers. E pra começar a gente vai trazer a Valhalla. A Valhalla entra em décimo lugar por ter um elenco bem estrelado. Mas ao mesmo tempo não tem nenhum cara fora de sério. Os famosos monstrões de Tokyo Revengers. Nós temos o Hama, que é muito forte. Nós temos o Pachi, que é muito forte. Temos o Kazutora. E, se querendo ou não, dá pra considerar aí Shomo e Shombi. E que também eram caras de certa relevância dentro da Valhalla. Afinal de contas, houve até uma luta 3 contra 1 contra o Mike. Por isso a Valhalla já abre esse décimo lugar. Com uma das melhores guerras que aconteceu. Que, inclusive, fez muito sucesso no anime de Tokyo Revengers na primeira temporada. E partindo da Valhalla, nós já abrimos com a nova geração. Que é a décima da Black Dragon. Liderada pelo Tejo Shiba, um verdadeiro armário. E que, recentemente, a gente viu que ele ainda é mais forte do que a gente esperava. Só que agora, nesse presente, já se passaram 2 anos a mais. Desde aquele confronto inicial da Black Dragon vs Toman. E nós vimos uma gangue extremamente fina, de força, muito bem organizada. Com muitos membros. Que mostrou, então, esse nono lugar ser um bom tamanho. Depois do Tejo Shiba, infelizmente, não tem muitos personagens de relevância. Pois o Inu e o Kokonoi são fortes, mas nada fora de série. Por isso, então, esse nono lugar. O oitavo é o seu Predator. Aquele que criou todas. A primeira geração da Black Dragon, liderada pelo Chinichiro. E por que nós colocamos a primeira geração à frente da décima? Sendo que o Taijozão da massa, recentemente, ganhou do Waka e Benkei junto. Por causa, principalmente, da relevância. Nós temos aqui Waka e Benkei e Chinichiro. Todos no seu auge, com seus 17, 18 anos, ali na flor da idade. Já que o foco de Toca Ravens é sempre o mais novo ser mais forte. Principalmente, nessa época aqui, 17, 18 anos. Nós temos, então, o Waka e Benkei como ex-líderes das duas gangues mais fortes de suas épocas. Que, praticamente, se fundiram e criaram a primeira geração da Black Dragon. O Chinichiro, como líder, é um dos melhores. Pelo menos, baseado em tudo que foi citado até aqui. Mas nós sabemos que, tanto em resistência quanto em força, ele nunca foi um cara fora de sério. Por exemplo, como o Takemichi é na resistência. Juntando o Waka e Benkei, então, em seus auges. A gente traz aqui a primeira geração da Black Dragon como, então, o oitavo lugar. Abrindo agora o sétimo, nós temos também a presença de mais alguns deles. Principalmente, o Waka e o Benkei, também, nessa gangue que abre o sétimo lugar. Pois eu estou falando da Brahma. A gangue liderada pela primeira mulher dentro de uma gangue. Oficialmente, pelo menos. Que é a Kawaragi Senju. Uma das divindades, colocada como uma das personagens mais poderosas. Que, no caso, né? É meio que a única que luta. Mas, se a gente for englobar todos os personagens, é um dos personagens mais poderosos de Toca Ravens. A Kawaragi Senju realmente deixou a desejar em muitos pontos. Apesar de estarmos, praticamente, já na luta final entre Takemichi e Mike. O arco se encerrando. O mangá se encerrando. Não vimos aquela fama de divindade, de lenda que ela tinha. Até agora, em seu máximo. O máximo que a gente viu dela foi uma grande luta contra o Terano Solf. Que mostrou, realmente, que ela é muito poderosa. Principalmente, frente aos que a gente já conhecia. Mas, também, não chegou ali no nível máximo dos top tier. Ali, 3, 4, pelo menos. Ela deu uma caída nesse ponto. Só que, como gangue, como unidade, nós temos o Takeomi, seu irmão mais velho, famoso, deus da guerra da primeira geração. Nós temos o Aka e Benkei. Então, esses quatro pesam muito. Principalmente, para colocá-los nessa posição de sétimo lugar. Agora, o sexto lugar é uma outra gangue que fez frente à Brahma, na guerra recente que aconteceu das divindades. É a Rokuhara Tandai. A Rokuhara Tandai, então, abre esse sexto lugar por ter muitos membros poderosos que agregam em sua força. Uma lista aqui que você vai ver em outras gangues que devem acontecer daqui em diante. Por exemplo, dentro da Rokuhara Tandai, o Terano Solf, que é também considerado uma divindade, um dos caras mais poderosos que já apareceu dentro de Top Revenge, ele simplesmente fez o recrutamento de quase todo mundo que participou da Tenjuku. Eu estou falando do Mochizuki, Madarami, Han, Hindou. Então, esses irmãos Haitane também fizeram parte, além do Kakushou, que é um cara também muito forte. Liderados por ele, Terano Solf, que lembrou ter um impulso sombrio também, já que a grande parte da sua força vem da raiva, vem do ódio. Mostrou um verdadeiro desastre dentro dessa guerra. Mostrou, inclusive, que ele sozinho praticamente é mais forte do que a Brahma, já que o Terano ganhou do Aka, Benkei e da Senju, tudo numa sequência. Então, esse sexto lugar para o Rokuhara Tandai está ótimo, muito bem colocado. Inclusive, se existe alguma margem aqui dentro desse ranking para alguma posição ser alterada, seria talvez a Rokuhara Tandai ocupar o quinto lugar no lugar do sexto. Mas o quinto lugar, hoje eu coloco ainda a grande Tenjuku, aquela que fez história também em sua época. Aqui, a diferença maior poderia ser a idade, já que são praticamente os mesmos membros da Rokuhara Tandai dois anos mais novos, ou seja, um pouco mais fraco, já que com o tempo teoricamente eles ficaram um pouco mais fortes. Só que existem algumas pequenas diferenças. Uma delas é a liderança. O Terano Solf e o Izana abrem muitos debates no fandom para saber qual dos dois é mais forte. Eu, hoje, coloco os dois praticamente no mesmo nível. E não é eu achar o Izana mais forte que o Terano que fez essa mudança da Tenjuku ficar no quinto e a Rokuhara no sexto. E sim, um membro a mais na parte da força e um a mais na parte da inteligência. Que é, a Tenjuku possuía, galera, dois caras muito importantes. Rama na força física e Kizaki na parte da estratégia, na parte de outras sujeiras dentro da gangue. que torna a Tenjuku, mesmo teoricamente dois anos mais nova, muito mais letal. Já que era praticamente todo mundo igual com a diferença dos dois líderes que meio que se equivalem e existia Rama e Kizaki dentro da Tenjuku. Por isso esse quinto lugar, hoje, é da Tenjuku. E por que a Tenjuku está em quinto e não está mais para cima? Porque aí, meus amigos, entram gangues que praticamente são intocáveis. E apesar de ser a gangue mais famosa da obra, a Tomã ocupa o quarto lugar. Mas qual Tomã, já que agora tem duas, né? Hoje nós colocamos a segunda geração da Tomã em quarto lugar. Por que ela está em quarto e a outra geração vai estar um pouco acima? Pois hoje nós não temos a liderança do Mike, que como vocês sabem, dispensa comentários. É um monstro, é o cara mais forte da Tomã. Como ele não está na segunda geração da Tomã, essa não pode nunca ser mais forte do que a primeira geração. Então, Mike substituído pelo Takemichi, não nivela. Senju entrando dentro dessa geração, já que na anterior ela não estava, também não nivela com o Mike. Temos o Taijuzão da massa, o Taijushiba, que também entrou dentro da Tomã, também não nivela com o Mike. Só que vocês perceberam, nós estamos falando de Kawaragi Senju e Taijushiba, líder da Brahma e líder da décima geração da Black Dragon, dentro da Tomã, Tokyo Manji, segunda geração. Por isso que ela está muito bem ranqueada. Inclusive, a frente da Tenjuku. Por isso, esse quarto lugar. Nós reunimos aqui, a Senju, o Taiju, Takemichi e outros membros originários. Por exemplo, o Inui, nós temos aqui o Mitsuya, Hakai e outros tantos, Peiyan, Angry, Patin. Nossa, toda a lista da Tomã praticamente está dentro. Menos o Mike, infelizmente também, menos o Draken, que faleceu. Então, essa perca do Mike e do Draken, não pode ser comparada, por exemplo, com o acréscimo do Taiju e da Senju. E é praticamente isso que mesmo eles dois anos mais velhos também, coloca eles abaixo do terceiro lugar. E o terceiro lugar é a Tomã. Assim, a Tomã não está no topo, a Tomã está em terceiro lugar. E esse terceiro lugar é justamente para a primeira geração da Tokyo Manji. Esse primeiro lugar, então, se restringe justamente à presença do Mike como líder e do Draken como vice-presidente e vice-líder. Então, esses dois caras significam muito. E toda a turma que a gente acabou de repetir aqui, Angry, Smile, Patin, Peian, Takimichi e toda essa turma aí que a gente já conheceu da primeira geração. Isso que nós não estamos nem lembrando do Baj e do Kazutora que também passaram dentro dessa primeira geração que justamente colocam ela um nívelzinho acima da segunda geração. Primeira geração, então, insuperável pela segunda. Mas não insuperável no geral, pois tem outras duas gangues que hoje eu coloco acima dessa épica geração da Tomã e é o futuro. Sim, o segundo lugar vai para a Bontem, a gangue do futuro que normalmente significaria a resistência, a sobrevivência de todos que duelaram na Guerra das Divindades. inclusive a Bontem já não deve existir mais com as alterações que foram feitas no fim do Arco das Divindades. Então essa presença da Bontem justamente justifica com as suas presenças. Afinal de contas, a Bontem do futuro traz os caras mais velhos que talvez em Talk of Revengers não mostre exatamente toda a sua força já que a casa dos 27 e 28 anos está sendo sujada como velhos, como aposentadoria, mas traz muita experiência de vários caras poderosos. Nós estamos falando do Takeom e nós estamos falando de Han, Hindou, temos aqui Sanzu, temos também Kakushou e a grande liderança de Sanomandiro, Mike, mais velho, mais violento, com muito mais escuridão dentro do seu peito. Então a Bontem, na minha opinião, a galera de 27, 28 anos com pura maldade no coração supera sim a primeira e a segunda geração da Touman, por isso que eu coloco eles em segundo lugar. Mas e o primeiro? É óbvio, no meu outro vídeo, inclusive se você quer dar uma olhada como era algum tempo atrás, está aqui no card, onde a gente nivelava as gangues mais poderosas, essa gangue que toma o posto que hoje, sem dúvidas, é a gangue mais poderosa, tinha ficado lá pra trás, que era a Kanto Manje, só que a Kanto Manje recebeu acréscimos depois da Gada Divindades e hoje ela é a mais poderosa de toda a história de Dark Revengers. Dispensa comentários, porque se formou um verdadeiro exército dentro da Kanto Manje. Primeiro pela grande liderança do Mark, que é um tanque de guerra, tanto na parte de dar dano, como damage, como também na parte de resistência. Então o Mark é insuperável, praticamente, pra ganhar dele só com o poder da amizade, discurso no jutsu, esse tipo de coisa. Então o Mikezão está liderando a Kanto Manje e atrás dele temos o Sanzu que joga a sujo, o que torna ele mais forte, já que não estamos falando apenas de golpes limpos, já que são gangues poderosas, totalmente voltadas para ações escusas. Então Kanto Manje toma um pouco da Bontem pra si, justamente em matar seus adversários se for preciso. Então nós temos o Mike, nós temos o Sanzu, tínhamos dentro também o Kakushou, Han, Hindo Haitane, temos também o Moshizuki, dentro também o Madarami, sem contar o grande Rama, aquele Rama mesmo que ninguém sabe porquê, mas o grande Shinigami também está dentro da gangue da Kanto Manje. lembramos que ele matou a Emma e tudo mais, mas isso também não contou para a escuridão dentro do Mike aceitá-lo dentro. Dentro da gangue, Rama é mais uma peça importantíssima dentro da Kanto Manje. E não foi só esses não, achar que eu ia esquecer, temos o Aka e Benkei, a dupla mais forte da primeira geração da Black Dragon também está inserida dentro da Kanto Manje, coisa que não tinha por exemplo na Bontem, isso é um ponto também a se separar. Tanto Rama quanto a dupla da primeira geração Aka e Benkei não estavam na Bontem, o que torna a Kanto Manje mesmo mais novos extremamente poderosa. Só que esse mais novos também é bem relevante como a gente comentou em Tokyo Revengers, pois afinal de contas o auge que a gente consegue perceber dentro das gangues é justamente a idade de 17, 18 anos que é onde a maioria praticamente se encontra dentro da Kanto Manje. Por isso, nada nos impede de colocá-los como a gangue mais poderosa da história de Tokyo Revengers e dificilmente será superada. Mesmo que aconteça um milagre e a Tomã no arco final vença de alguma forma a Kanto Manje, se tirarmos o protagonismo, o roteiro, todas as informações que nos foram dadas em mais de 260 capítulos, a Kanto Manje é a gangue mais poderosa de toda a obra e dificilmente seria abatida por outra que viesse depois. O seu like é muito importante se você gostou desse vídeo, principalmente para ajudar a gente ainda mais e compartilhem com os amigos para esse vídeo chegar cada vez mais longe. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Eu sou o Renan, vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!